Olá malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand Up Comedian e esqueci-me de gravar algumas coisas para este vídeo. Por isso é que o que vocês vão ver é o resumo da minha participação no festival Mel Marés Vivas deste ano, 2024, mas também algumas coisas que eu me esqueci de dizer. Por isso agora, vamos para o vídeo. Viva malta, eu sou o Stand Up Comedian, o meu nome é Ruben Branco e... Viva malta, eu sou o Stand Up Comedian, o meu nome é Ruben Branco e hoje nós estamos no Mel Marés Vivas. Estamos neste momento à frente do palco principal, os concertos ainda não começaram e nós vamos falar com algumas pessoas para saber o que é que elas estão a achar deste fantástico dia de sol. Mas não quero falar com pessoas que estão no chão, que tu é meus joelhos. Oh companheiro, você ativa daí a mão que ela não lhe foge, está com medo que ela lhe fuja? Não. Então está a agarrá-la para quê? Deixa a mulher em paz, é uma mulher forte e empoderada pá! Está ali com a mão, está com uma fome você, sim senhora. Vem ver quem você? Sim, pois dizerte. Olhe para a câmera pá, olhe para a câmera, diga para a câmera quem é que você vai ver, admita? Pois dizerte. Ok, e tu também viste ver os desertos? Sim. Estão muito contentes que vão ver os desertos? Sim. Mas sabem que não vêm todos, com a Angélica não vem. Peço desculpa. Olha que por acaso dorme-se aqui, muito bem, dorme. Olha, bom dia. Tudo bem, como está? Nunca tinha dormido com tanta gente desconhecida. Não, está a ser giro, está. Ai meu Deus, como está a crescer. Ai agora, não, está a dormir, isto é um sonho, durma. Dorme e não faça barulho, se faz favor. Não, faz. Olha, o que é isto? Isto é uma lata. Estava bem em cima da Coca-Cola. Não, está bom, está. Continue aí. E agora para me levantar? Agora não vou ao consigo, agora vou embora. Vem ver quem? Hoje dá-me este deserto. Ai, caraças. E o mau gosto, é há quantos anos? O que é? Desculpa. Nada, deixa eu estar. Obrigado. Olha, e esta merda, tu logo à noite vais apanhar um frio do caralho à paladista? Não, disse. Ah, tens o casaco, está bem. Não, é que ela tem o casaco aqui de lado e eu só estava a pensar, esta malhinha, logo à noite apanha um frio. Ah, e ainda tens mais dentro da mala. Tenho três. Assaltaste uma primarca antes de vir para aqui? Não, não, não. O que é que a minha querida pretende? Vejo os teus vídeos, estou hoje dos morangos por tudo. Ai, coitada. Mas porquê? Perdeste uma aposta? Não, porque eu faço figuração. A série dos morangos? Aquilo é uma merda, não é? Quem é que é a maior besta dos morangos? Aquela pessoa que tu disse, olha, está toda era fixe, mas afinal o Vicente é uma grande merda. Não posso dizer nada, não posso dizer nada. Mas também não desmentiu. Haha, Vicente, é-se uma merda. Como está? Você é o Hugo Soares, certo? Diga, diga. Tudo, pronto. Pronto, eu se calhar vou continuar a apanhar pessoas. Não, mas fica-lhe bem, fica-lhe bem. Mas passa um colega de asilo quando chegar a casa. Está um frio do caralho, tu tapa esta merda. A malta vai-se constipar toda, se não fosse eu. Não têm cuidado nenhum, pois constipam-se. Minha querida está a praticar a sua elasticidade por algum motivo. Estou a guardar o lugar. Abre os braços também, para ocupar mais espaço. Se vocês tiveram algum acidente de trânsito e vestiram-se com o leite de refletor por algum motivo, é que vocês podem sair daqui, vão a pé até Fátima e estão super seguras, pá. Muito bem, está giro. O carnaval já foi. Minha querida, deixe-me que lhe diga que eu sempre fui fã de Naprons. Tu estás... não. Tu estás com o cenário, meu puto. Muito é confuso, mano. Minha querida, está aqui na fila para quê? Para fazer um vídeo em 360. Se elas querem fazer um vídeo em 360, olha, é isso, olha. Malta, podem avançar que eles já estão despachados, que elas só querem o rodar um bocadinho. Gosto muito do seu penteado, está bem? Ora é essa. Não é igual. É igual. Olha, primeiro não me levantam a voz, quando... Ai, o caralho. Guimarães. Está bem, eu não sou surdo. Não é preciso estar a gritar. Malfeitio do caralho. Fiz mal alguém para... Fiz mal alguém para também gritar comigo, pá. Querem aparecer as duas. Eu sou muito bom a tirar fotos. Olha. Agora vou dar aqui... É pá. Há algum motivo para virem vestidas de rede de pesca? Vou apanhar um frio do caraças logo à noite. Não, não, nós estamos frio. Vai já nos acompanhar para nos aquecer. Ok. Eu já me estou a sentir mais quentinho e tudo agora, neste momento. Não sei se é para ficar aqui ou não. Grande, Ruben Branco. Como é que estás, meu mano? Eu gosto muito dos dois filmes, mano. Um filme? Do Harry Potter, todos, eu gosto muito. O que é isso aqui? Se eu acender a luz... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estás me agarrando a mão, puta. Isso. Isso. Por estarem aqui, à frente do papo, como é isso? A ver. Vê melhor, vê. Ah! Vê o seu azul. Ah, agora estou a ver tudo azul. Olha, você até vem com uma bonita mulher. Isto é só brindos aqui dentro. Olha, é um saco da local, é fitas da Hyundai, é merdas da licorbeirão. Bem, tu fazes render o bilhete, meu mano. Estás aqui para fazer o quê, mano? Eu estou aqui para me divertir e principalmente para ver a Marisa Leste. Mas isso dá para fazer ao mesmo tempo? Como é que estás? Podes. Podes, meu mano. Claro que podes, mano. Obrigado. Tu pareces o Guita Pimpolho que correu bem. Foda-se. Não, mas que correu bem. Não, mas é tipo, o Guita Pimpolho, se fosse uma pessoa, eras tu. Sabe o que é que eu gosto? É da malda que está a tirar fotos e faz caretas para a câmera. Olha ali. Aqui está, caretas para a câmera. Parece que está a ter um AVC no meio do festival. Alguém que chamou a ambulância que a mulher está a se ensinar e mal. É tipo, vamos ao festival. E que eu lhe um aninho, velho. Neste momento, Soraya Tavares a dar uma aula de criouro. Pois é. Exatamente. É o que eu estava a pensar, Soraya. A fila é para o quê? É para ganhar brindes da Coca-Cola. Que brindes é que vão ganhar? Não sei. Só quero os brindes. Só quero os brindes, seja lá o que for? Sim. Os brindes que eles estão a dar aqui são dildos da Coca-Cola em forma de lata que vocês vão ter de enfiar no rabo já. Pode ser. Pode ser. Te pede uma garrafa de litro e meio para ficares mais contente, meu mano. Ok, ok. Eu soube. Não, acho. Do One Follow. Não, atenção. O que eu queria dizer é que eu gosto que os festivais estão a ficar cada vez mais à vontade. Já pode entrar quem quiser. É bom arrumador de carros. Estás impecável, mano. Está onde a tua mulher? Ela depois vai me ligar para o FaceTime. Estás a ver? Está em Lisboa. Ela vai me ligar para o FaceTime. É a Lisboa com quem? Não sei. Aí estava com o gato, mano. Não sei mais. E agora não sei se estás com o chapéu por causa dos óculos. É para esconder os cornos. Mas fica-te bem, mano. Olá novamente, malta. Continua a ser aqui o Rubem Branco só para dizer que podem comprar bilhetes para um espetáculo no Teatro Salerno. No próximo dia 20 de novembro. Eu sei. Eu sei que ainda falta. Mas os bilhetes para o Fruta Poder já estão à venda. Por isso podem comprar. O link está na descrição. Voltamos para o vídeo. Acabaram de me confundir com alguém na produção do festival e perguntaram onde é que o James Arthur havia a atuar. Mandei-as poupou para o que é errado. Por que é que estão as três? Estou com os teus vídeos de Morancos. Ah, Tadita, tenho que tomar o gosto. Estou tão podre, despeço, desculpa. Tens de tomar o gosto. Minha vida, por que é que vocês estão esta vez vestidas de igual? Porque nós fazemos sempre isto. Nós estamos sempre a combinar. Ok, quem é a mais nova? Mais nova sou eu. Que idade tu tens? 22. Ok, quem é a mais velha? Eu. Que idade tu tens? 24. Ok, vocês já têm idade para ter juízo? Por exemplo, amanhã nós não vimos todas iguais, mas vimos a combinar. Olhe, vocês vêm a pegar desta coisa que diz o hola, manda fora, porque a parte da bimba está certa. Boa tarde. Boa tarde. Está a saber bem o cachorro? Sim. Está aqui sozinha? Não. Está com quem? Estou com os meus pais. Que idade é que você tem? 20. E veio com os pais porque não tem amigos? Não tenho, mas eu vim com a minha mãe fazer-lhe companhia. Ela queria beber de James Arthur. Ah, ok. E a minha querida é igual à sua mãe ou tem bom gosto? Tenho bom gosto. Tenho? Então porquê é que conto-me a ser esta bocadinha? Viu o que eu fiz aqui? Mas é, então se calhar vou-me embora e vou deixar ela comer a sua salsicha até ao fim. Obrigada. Ora é essa, a continuação. Mande beijinho à sua mãe. Ok. Adeus. Queres que eu apareça? Ou se quiseres ou saia? Ai, apareço não, não. Por favor. Estou-me esperado. Ai, caraca, eu estou fã nervosa. Neste momento estamos aqui no Mel Marés Vivas, onde já temos uma série de pessoas aqui a fazer aquilo que fazem melhor, pagar um bilhete para estar sentados. Neste momento há imensas pessoas aqui sentadas, tal como eu já disse. Qual é que é o verdadeiro desafio? Ver se eu consigo tocar na grade. Vamos embora. Deixa-me que lhe diga, não estava à espera de ver ninguém vestido com uma toalha de praia. Eu quero é chegar ali ao meio. Como é que eu chego ali ao meio? Eu só quero tocar na grade. Será que eu consigo tocar na grade, minha querida? Olha, para sair da frente, para deixar-me passar ali para a grade, que eu disse à minha mãe que ia tocar na grade. Olha. Tocar na grade. Obrigado. Obrigado. A ti não quer. Repara, eu vim para aqui e o meu vídeo agora ficou ali ao fundo. Eu não vim para aqui, é isso. Fica aí, eu que me foda. Gosto das tatuagens. Está toda carimbada, parece uma cadraneta, minha querida. Ah, olá. Estou feia. Estou feia. Não, agora estás do caralho. Não, agora está bem. Porra. Ah, já estás. Estou pronto. Coitada. Vocês estão cá para ver quem? Louis Tomlinson. Está bem. É, ele é toda uma música dele. Fearless. Ok, isso tem aquele aspecto meio... Graffiti. É, eu ia dizer da feira, mas também é bom. Se me permite, se me permite, está um bocadinho suja da bola de Berlim. Está bem? A minha querida está a fazer o quê? Ah, mas já tem bola de Berlim. Bola de Berlim, com creme, sem creme, Nutella e Kinder Bueno. São ótimas, deliciosas, super fresquinhas e recheadinhas. Está bem, mas porquê vai comigo à casa bem quando eu me cagar tudo? As melhores bolas de Berlim são com elas. E agora? Estão lindas, vocês. Obrigado. Ah, também vou. Malta, chegamos assim ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por isso, já sabem, sigam aí. O meu bestandise está vendendo no link na descrição. Os bilhetes para o espetáculo do Sara Bandeva também. E aí, se a gente vê-se, possivelmente já amanhã. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.